Para falar da Semana Internacional da Mulher, a gente sabe que a Malu trouxe alguns nomes para discutir com ela sobre essa dádiva de ser mulher. E uma dessas pessoas foi a Cláudia Bassitti, que está aqui comigo agora. É uma pessoa super conhecida em Rio Preto e é um símbolo, a gente pode dizer que é um símbolo da identidade feminina. Hoje a gente está comemorando o Dia da Mulher, a mulher é muito guerreira, multitarefas, a gente estava falando lá, nós tivemos que nos adaptar à emancipação da mulher. Então hoje a mulher é tudo de bom, faz tudo, tudo perfeito, tudo impecável, não querendo diminuir os homens. Mas parabéns para todas as mulheres. Foi boa a participação aqui, o que você sentiu do debate, que vocês chegaram a alguma conclusão? Foi, foi muito legal, foi uma conversa sem compromisso, né? A gente estava falando mais de nós mesmas, quem é quem, eu e a outra convidada, mas foi muito interessante, uma plateia super legal, pessoal interessante, inteligente. Feliz em ser mulher? Muito feliz. Bom, então, feliz Dia da Mulher para você. Obrigada. Gente, agora eu estou aqui com a Cecília, que foi a responsável por todas essas guloseimas aqui do evento. Qual a importância de estar fazendo isso para a mulher? Qual a importância da mulher hoje em dia para você? Eu acho que a gente está conquistando um mercado que antigamente era moderadamente masculino, né? E é um prazer a gente poder estar através das massas folhadas, atendendo a Malu e o Shopping Guatemi, que são, na verdade, parceiros, né? E a gente poder divulgar esse trabalho maravilhoso que a Malu faz com as mulheres brasileiras, de São José do Rio Preto. Certo. E a senhora trabalha com cozinha. A imagem da mulher está muito focada ainda na cozinha. Como que é ver isso para você? Realmente a mulher tem que ficar na cozinha? A senhora que trabalha com buffet, por exemplo? Não, necessariamente não, né? Mas quando você quer uma coisa mais aprimorada, na realidade é a mão do dono que consegue trazer uma diferença, um atendimento personalizado. Então é isso que a gente prima muito no nosso trabalho e no nosso buffet. São coisas personalizadas, toda a parte de salgadinhos folhados são confeccionados por nós. Então isso requer um tempo mais da cozinha, né? E eu faço de bom grado. Eu gosto muito da parte de culinária. Sempre gostei. E são ótimos, viu, gente? Malu, e agora eu estou aqui com a Raquel. Raquel, como que é trabalhar hoje fora de casa e estar participando de um negócio? Olha, é bem gratificante porque a mulher hoje é empreendedora, né? Ela marca o nosso mercado com a determinação, com foco e toda a delicadeza que ela tem. Com o trabalho, com o fazer em casa, né? E hoje a gente se transforma, né? A gente vem aqui por glamour, né? Pra ser homenageada. Isso que é importante, é as pessoas se sentirem bem, né? Importante dentro de um evento desse da Malu Rodrigues. E esse tipo de evento, falando de mulher em pleno 2018, né? No Dia Internacional da Mulher. Isso ainda é importante bater nessa tecla, falar da mulher, da importância dela? Como é que está o mundo assim? Claro que é importante. Hoje a mulher é o ícone, né? Do comércio, da economia, né? A gente move a economia. Hoje nós estamos aí, paralelo aos homens, né? Mas com o glamour que a mulher sempre tem, né? Tá vendo, gente? É isso. Hoje nós estamos aí, né?